Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar dela! Bora falar de Day Ferreira. Rapaz, essa família é muito unida. Tananana. E também motorizada. Pois é, gente. Depois que a Sol postou o vídeo na chácara, quem posta também, galera, Day Ferreira estava lá, gente. É, mas bora começar do princípio. No começo do vídeo ela aparece em uma loja, né, gente, de decoração, com zichas para o lar. Foi perguntar o preço de alguma coisa que custou 80 reais. Tu acha que ela comprou? Não, não. Obrigada. Pois é, gente. Mostrou algumas coisas lá e o Davi todo deslumbrado. Parecia que estava vendo coisas de outro mundo, gente. Coisas tão simples que tinham na loja. Mas o menino ficou deslumbrado como se fosse... Nossa, tinha uma casa, tinha um milionário. Só que não, não é mesmo, Brasil. Ela postou um quadro lá de 300 reais falando que estava barato. Pois é, mas o barato de 80 não levou, né? Levou foi duas almofadas de desconto. Depois mostrou, né, lá na casa dela. Ficou quase meia hora mostrando um migal para o Davi, gente. Falando da farinha, que não gostou muito, que ela gosta da farinha York. Pois é, gente. Rapaz, pode dizer até que exista essa York, mas por enquanto eu nunca vi. Já vi York. Ela recebeu até um comentário, gente, que com certeza foi apagado com sucesso. Mas printaram e mandaram para a Dede. Olha o que a escrita falou, gente. A outra marca de aveia não é York. É York, rainha do truze. Passada e engomada. Pois é, né, gente. Daí Ferreira. Sendo daí Ferreira. Depois já apareceram lá na chácara. Pois é, gente. À noite, Paulão não estava no trampo. O trampo dele foi fazer uma garagemzinha lá para o pai que ele disse que passou a semana fazendo aquela garagem, gente. Eu fico passada, não é mesmo? E o Pietro se machucou descendo naquele carrinho ali, gente. Olha o perigo. Ele caiu perto onde tinha um monte de toquinho. Deus é mais se ele cair em cima daqueles tocos. Imagine no olhinho, né? Mas Deus protege as crianças. Diferente do vídeo da Sol que o sogro apareceu tudo sorridente. Ninguém da família apareceu na imagem. Pelo menos eu não vi. Porque eu vejo pulando igual canguru. Não é mesmo, Brasil. Porque não sou obrigada. Então é isso, gente. O Paulo explicando lá como o Pietro se machucou. Depois teve uma cena romântica. Do Paulo. E a ideia agarradinha, gente. E o Paulo atrás dela parecia até que tava dando um mata leal na mulher. Passada e engomada. Química zero, gente. Eles tentam. Tentam, mas não passa química. Muito menos love ali, gente. Pois é, né? Tão natural quanto a luz do dia. Passada e engomada. Pois é, gente. E depois dessa cena? E a Day correndo atrás do Noah, mexendo na areia. Não, não mexem, não, gente. Gente. Aí apareceram na rua. Foram comprar um lanchinho. E as crianças de novo no banco de trás. Pois é. Acredite, se quiser. Sem nenhuma segurança. Com certeza. Não é mesmo, Brasil. Aí apareceu em casa com uns salgados lá, gente. Dizendo que seria a noite dos salgados. Diz ela ser esfirra. Mas aqui no Rio de Janeiro tem outro nome. Principalmente o que ela pegou. Que parece que é de queijo. Aqui se chama, gente. Sabe como? Joelho. Não se chama esfirra, não. A esfirra aqui tem outro formato. Pois é, gente. Foi a noite do salgado. E ela disse que iria dar, né? Também para o Davi. Ela não dá sempre. Porque também não encontra salgado integral. É, gente. Então, ele não iria passar vontade. E ela iria controlar na insulina, né? Pois é. E ela falando que foi na chácara, gente. Que foi super legal. A cara dela forçando o riso. Que falsidade, gente. Que falsidade, Brasil. A mulher com a cara de quem comeu e não gostou. Falando que o passeio foi legal, gente. Não precisa nem ser um profissional nas expressões faciais. Porque, gente. A Dai mente que nem sente. Falando que foi legal. Foi convidada para comer o milhinho. E o Paulo falando que foram se despedir do Tute. Que está de mudança, né, gente? Aham. Sei. A família toda unida. Feliz da vida, né? E a pergunta que não quer calar. Dai, Ferreira e Sol. São amigas ou rivais? Parece até aquelas novelinhas mexicanas, gente. Deite passada e engomanda. Então é isso, Tchuchuquinhas. Não foi só a Sol que gravou na chácara, não. Dai Ferreira também gravou, gente. Acredite se quiser. Passada estou. E outra, né, gente? Escola e trampo. Nunca nem vi. Porque as crianças estavam desde a tarde na casa da avó. Ninguém falou de escola. Paulão passou a semana fazendo a garagem do papai. Durante o dia. Chegou em casa à noite. E cadê o trampo, mãe? Cadê o trampo? Ou era mais um dia de folga? Que parece que esse homem só tem folga. A folga é eterna. Passada, Brasil, com essa família. Então é isso, Tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.